É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Pequerruxos se preparam para a festa Hoje é dia de comemorar E a alegria enfim chegou Hoje é o seu aniversário Todos Pequerruxos reunidos Hoje é um dia muito especial Vai ter bolo, Guaraná Brincadeiras, diversão Brigadeiro, pula-pula Sanduíche, mexigão Chegou a hora mais esperada Apague a luz e bata na palma da mão Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Muito antes da beba! É hora! 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 Muitas씨 gepולxas Nessa espécie